Fala galera do YouTube, Doglão na área de novo. E aí meus queridos, tudo belezinha? Antes da gente começar mais esse vídeo aqui no canal, eu peço para tu estourar o dedo do like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos. Como vocês podem ver, cenário novo já em ação? Pois é meus caros amigos, quarto novo em ação. Primeiro vídeo com o cenário novo de fundo. Espero que tenha ficado bacana visualmente para vocês aí, fiz intencionalmente para proporcionar uns vídeos melhores, né? Vamos evoluindo, vamos fazendo outras coisas para melhorar esse contexto todo, né? A princípio, esse é um dos cenários principais. A maioria dos vídeos a gente fez usando o meu setup, agora vamos começar a usar aos poucos o cenário aqui de trás. Basicamente, esse vídeo eu quero fazer, é uma espécie de agradecimento também, mas pouca gente fala dessa profissão com o respeito que ela realmente deve ter, que é o professor. A gente está passando agora por um problema de saúde mundial e as pessoas, aos poucos, estão notando o real valor do professor. A minha geração, na minha época, o professor, ele tinha mais respeito dentro de sala de aula do que ele tem hoje. Ele tinha... eu tenho certeza que ele tinha mais vontade de ser professor do que, de repente, um professor começando hoje. Porque hoje em dia, a falta de educação e a falta de respeito que um aluno tem com o professor, e muitos pais também, chega a ser... chega a beirar o absurdo. Hoje em dia, a gente já vê vídeos aí na internet rodando. É seguido, tu faz uma pesquisa, aluno batendo, o professor, porque tirou um vermelho na prova, ou porque o professor mandou sentar. Eu lembro que eu fui muito arteiro. Que criança que não foi. Mas a questão da educação, do respeito, a minha geração, eu, pelo menos, com todos que eu tive contato da minha geração teve. Isso foi cada vez sumindo mais do mapa. E aí eu chego num ponto de reflexão em que lugar essas crianças, esses alunos vão se portar daqui a um tempo. Porque eles vão virar adulto. Eles vão controlar alguma empresa, eles vão virar um político, eles vão virar um administrador de um setor importante. Que adulto essas pessoas vão se tornar? Porque, como vocês viram em algum vídeo aqui já, ou não saiu ainda, por uma questão de cronologia minha, de postagem, falando sobre diferenças de criações, diferenças de gerações, de como os pais, hoje em dia, de certa forma, tiram a responsabilidade de ensinar, educar e dizer o que é correto, o que é errado por uma criança. Pela correria, pela movimentação, pelos problemas, problemas de uma vida adulta, vem a desculpa, de repente, da não criação tão correta. É mais fácil chegar do serviço e tacar um celular na criança pra ela não incomodar, do que chamar a criança de canto e dizer o que que falta? O que que precisa? O que que tá precisando? Por que que não tá rolando como é pra ser? Dizer o que que é certo? De repente, ser incisivo e ser um pouco mais rígido pra instruir no que é certo. É mais fácil dar um YouTube, dar um celular pra criança jogar um joguinho e ela não vai incomodar mais. Porque o pai tem a incomodação do dia a dia, já do serviço, né? E aí a gente volta pro professor. É ele que tem que começar, completar e terminar a educação dessa criança. Porque muitos não chegam com nenhuma educação. Eles tem que, além de dar matéria, eles tem que ensinar lições de vida. O que que é certo, o que que é errado, o que que pode e o que não pode. Aí eu chego naquela conclusão. É bacana, do jeito que tá hoje? Aí a gente entra no mérito ou no demérito da ordem financeira. Esses seres humanos iluminados, que são os professores, recebem de acordo com a importância que eles têm numa geração. Numa criação de uma geração, numa formação de uma geração. Nosso país peca, inclusive, nisso. Reflexos disso, no meio de uma pandemia, o nosso governante master demite o ministro da saúde, o ministro da segurança e o ministro da educação. No meio de um problema mundial de saúde. Entrando no detalhe desse problema de saúde, agora o professor teve que se reinventar a dar aula. Porque não tem mais a aula presencial. E aí tu como pai, tu como aluno, tu já se colocou no lugar desse professor? Ele aprendeu a dar aula. Ele aprendeu a te ensinar. Mas como é que ele vai ensinar agora? Ele tá tendo que aprender de novo. Ele tá aprendendo, literalmente, de novo a dar aula. O professor teve que se reinventar. Achar ferramentas, mecanismos. Ter acesso a essas ferramentas. Ter acesso às pessoas que possam instruir eles a usarem essas ferramentas. E de alguma forma ou de outra, conseguir levar o conhecimento pro teu filho ou pra ti. Tá vendo esse vídeo, se tu for aluno. Eu acho que tá na hora da gente começar a dar mais valor e realmente colocar o professor na importância e no lugar que ele deve. Educação é a base de tudo. A gente tá vendo que o nosso país não tem cultura. O nosso povo não tem cultura. É um povo fraco de cultura. No meio de um problema de saúde, muitos brasileiros estão mais preocupados em brigar com o problema do que brigar contra o problema. Do que tentar defender os seus e quem ele conhece contra esse problema. Que eu não posso falar o nome que o YouTube corta. Mas todo mundo sabe do que eu tô falando. Ele se preocupa em brigar com quem proíbe ele de sair. Do que brigar com quem tá saindo e não tá se protegendo. Que pode trazer esse problema pra dentro de casa. Então, é um povo... Eu tenho pena do brasileiro porque é fraco de cultura. Porque nunca deu o real valor pro professor. Nunca colocou o professor na escala de importância que ele deve, que ele merece ter. Eu costumo dizer que tem que ter o dom pra ser professor. E hoje em dia, em pleno 2020, mais ainda. Porque pegar pessoas... Eu falo pessoas, crianças. Os pais só colocaram no mundo. Tem muito assim. Daí fica pro professor ensinar, criar, educar e dizer o que é certo e o que é errado. Pro policial, pro conselheiro tutelar. Tem muitos pais que se, como é que se diz, se protegem ou se blindam atrás do conselho tutelar. Eu nem sei se na minha época existia conselho tutelar e não precisava. Aí fica pra esses profissionais do conselho tutelar ter que dizer o que é certo e o que é errado pra certa criança ainda. Pra ele ter que ainda instruir em alguma coisa. Então, assim, tem valores se invertendo. Tem valores se perdendo. Pra falar bem a verdade, assim. Então, com esse vídeo eu quero primeiro dar os parabéns aos professores. Que de novo estão se reinventando. Estão honrando o que eles mais gostam de fazer, que é ensinar pessoas. Instruir ser humanos e formar cidadãos de bem na sua grande maioria, né? Então, de novo, os professores, eu tiro meu chapéu. Em especial pros que foram meus professores. Alguns ainda continuam dando aula. Vocês são pera e eu admiro vocês cada vez mais. Espero que mais pessoas os elogiem e os coloquem no devido lugar que vocês merecem. A gente tem que dar mais atenção pra nossa educação. Nosso país tem um sério risco de começar a entrar num trilho sem volta. Que não focaram aonde deveria, que é na educação. E aí a gente colhe frutos ali na frente, né? Alguns frutos bons, outros ruins. A grande maioria, tomara que seja bom. Mas, profissões e pensamentos não levam a esse contexto. Eu vou ficando por aqui. Não fica um vídeo muito longo. Me despeço de vocês aqui. Não se esquece. Estoura o dedo no like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui.